Ele quase foi pro Vasco, gente, olha aí, ó. O Flamengo tinha um técnico juvenil chamado Célio de Sousa. E que Célio de Sousa foi pro Vasco. E aí ele queria fazer um trabalho, queria levar o Zico pro Vasco. E o Zico tinha uma dificuldade, que o pai do Zico, o Seu Antunes, que era um português rubro-negro, como o Zico falou, foi o primeiro português que deu certo no Brasil, já vi ele falando isso. O Seu Antunes queria que o Zico ficasse no Flamengo, mas tava com dificuldade, o Zico ia pra escola, passagem, almoço, ia pra casa. E o Flamengo não queria bancar essas coisas. E o papai chegou pro Seu Antunes e falou, não, Seu Antunes, deixa que aqui no Flamengo do Zico eu cuido dele. Quando o Zico fez o primeiro campeonato profissional pelo Flamengo, já como titular absoluto, 74, que ganha o campeonato, o Zico passou a frequentar muito a nossa casa, mas muito. E nesse momento a gente começou a estreitar uma amizade muito forte e o Zico acho que nunca soube, foi saber depois, né, da dificuldade que eu tinha de estar perto dele. Porque o cara era meu ídolo total. Eu fiz uma carta pro Zico e contei pra ele. Tô até emocionado. Grande Ronaldo. Eu fiz uma carta pra ele pra falar da dificuldade que eu tinha, de estar do lado doido. E até hoje é muito difícil. Eu me sinto, assim, muito, muito privilegiado e muito honrado ter o Zico no WhatsApp, de me responder, da gente ter esse contato, enfim, pra uma relação. Graças ao meu pai, né? O Zico é com um filho também. Quero deixar você tudo de bom. Jorge Elal e o Ronaldo. O Jorge, histórico dirigente do Flamengo. E é impressionante, porque você vê o Ronaldo conviveu com o Zico e a emoção é a mesma tantos anos depois. Isso é muito legal. O Elal e a Dona Irene são meus padrinhos de casamento e agora, no aniversário, eu consegui uma façanha. Porque eles estavam separados, não se viam, e os netos viram no meu aniversário, acho que depois de 20 ou 25 anos, eles juntos pela primeira vez. Olha isso. Esse é o Arturzinho. Esse aqui, meu... Esse aqui uniu os dois. Esse é o Antunes e o Nona Matilde capricharam.